Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui pro canal e hoje é sábado, dia 8 de fevereiro, né, e eu já acordei, tava ali na minha cama com uma preguicinha, gente, depois eu peguei e falei, sabe Dilma, gente, já levantar e já agilizar, porque eu tô com vontade de fazer aquela batatinha em conserva, então eu já vou aproveitar pra mim gravar pra vocês, já vou fazer ela hoje pra gente comer mais tarde ou amanhã, né, e ela fica muito gostosa, né, então vem comigo pra esse vídeo, se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu joinha, tá bom? E vem comigo pro vídeo. Aí, gente, ó, cozinha já tá, né, limpa, né, porque eu lavei a louça ontem, a panela já tá aqui já, ó, reservada pra mim colocar as batatas pra cozinhar, tá bom? Então é isso, gente, enquanto eu coloco as batatas pra cozinhar, eu já vou dando uma organizada na casa e aí eu vou finalizando e vou mostrando tudinho aqui pra vocês, tá bom? Então vem comigo! Então, gente, aqui tem aproximadamente 2kg de batata, batata bolinha. Então eu vou lavar elas, vou tirar alguma parte de algumas que tão aqui meia ruinzinha, ó, aí eu vou tirando, aí eu vou colocar na panela pra cozinhar, tá? Já vou mostrar tudinho pra vocês. Gente, ó, já lavei as batatas, já tirei as partes que estavam ruins delas, não coube uma panela só, tive que colocar em duas aqui pra cozinhar. Agora eu vou colocar aqui uma pitadinha de sal pra cada uma delas, pra cozinhar com sal. E eu vou ver na hora que tiver boa, eu vou pegar um palitinho e vou espetar a batata pra ver, né, se ela já tá no ponto, não pode ficar muito mole, tá? Gente, enquanto a batata tá cozinhando aqui ainda não tá boa, eu já vou fazer o preparo do tempero que eu vou usar. Eu vou usar vinagre, vinagre de álcool, azeite, salsa fresca, uma cebola, dois dentes de alhos, sal a gosto e também eu peguei um pouco de ervas finas. Porque eu tô sem orégano em casa, mas fica uma delícia com esse tempero aqui, gente, vocês podem fazer que vocês não vão se arrepender, tá bom? E é tudo fresco, né, se for pra comer logo, ó, ótimo, gente, vocês podem fazer porque fica muito, muito, muito bom. Então eu vou colocar aqui no liquidificador, esse eu faço batido, tá? Eu vou colocar aqui no liquidificador, o vinagre, eu usei meio, meio vinagre, metade de um vinagre desse daqui, hein? Agora eu vou colocar o azeite. Olha, gente, coloquei o vinagre, o azeite, deu mais ou menos aqui meio litro pra dois quilos de batata. Então eu vou colocar a cebola e o alho agora pra bater, tá? Olha, gente, cebola e alho lá dentro já. Aí agora eu vou colocar um pouquinho de ervas finas, como eu falei pra vocês, né, eu não achei o orégano aqui em casa. Então eu vou colocar um pouquinho dessas ervas finas e vou bater essa mistura. Depois que eu bater essa mistura, é que eu vou colocar a salsa, tá, gente? Senão a salsa fica muito, muito, muito ralada mesmo. Senão a salsa fica muito, 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 muito. Agora eu vou provar o sal, né, e já volto aqui pra mostrar pra vocês se tá bom, se não tá, tá? A hora que a batata estiver pronta, eu já vou mostrar pra vocês. Já vou colocar a pitadinha de sal aqui, tá? Mas aí conforme vocês, é a gosto, tá bom? Gente, já tá tudo preparado aqui, ó. Batata tá sendo cozida ainda, né? O tempero já tá aqui, já coloquei sal a gosto, ficou uma delícia o tempero. A hora que a batata estiver pronta, eu vou escorrer ela, vou colocar aqui e vou jogar esse tempero que eu fiz aqui por cima, tá bom? E é isso, gente. E fica uma delícia, simples, mas fica uma delícia. Muito bom pra você fazer festa, né, de aniversário, casamento, como uma entradinha. É perfeito, gente, perfeito. Pessoal, a batata já ficou pronta, ó. Tá macia. Ó. Super macia. E agora eu já vou jogar o temperinho que eu fiz, né, que eu bati no liquidificador. Vou jogar aqui, ó. Em cima dela. Vou mexer. Dar uma misturada. Ó. Bastante, gente, ó. Ó. Aí você vai colocar aí a medida do sal, né, que você preferir. Tá bom? Tá bom? Gente, já é cinco e dezessete da tarde. Nós fomos dar uma volta pra ver se achava uma jaca pra... Pra gente comer. Pra gente comer, né? O marido tava com vontade, Camirela. E... Achamos uma jaca aqui, ó. O marido já tá ali. E aí, amor, tá boa? Mais ou menos. Tá. Deixa eu botar ali. Não tá muito boa não, gente. Ela tá meia estranha. A Mirela tava morrendo de vontade de comer jaca. É, isso aqui, filha. Nós andamos, hein. Vamos fazer uma similagem. Dê uma volta aqui pra achar essa jaca. Viemos achar aqui no... Ali perto do... Da onde que é aquele bairro lá, amor? É... São José? São José. São José aqui. Ainda bem que a jaca tá... Ainda bem que a jaca dá pra matar a vontade, né? Porque ela não tá com a cara muito boa, não. Aí, gente, ó. Tão matando a vontade de comer jaca. Tá matando a vontade, Mirela? E você, Ana? Tá. Também? Também. Tá gostoso? Ó, com visco, Mirela. A Ana não... Amor, olha o que que tá... É jaca. É jaca? É jaca. Não tá bom, não? Tá? Hum... A Ana não gostou muito, não, viu? É caroço. Tira o caroço. Hum... Gente, o tempo fechou. Daqui a pouco vai cair a água aqui. Ó, eu falei e já começou a pingar. Tem que recolher essas roupas aqui pra dobrar. Os tapetes também já tão sequinhos. E eles tão ali, ó. Comendo jaca. Eita. Essas crianças é fogo, viu? A Ana não gostou muito de jaca, não. E eu tô aqui. No balancinho um pouco. Começou a dar uns pingos aqui. E tem mais? Tô aqui. Aproveitando aqui o quintal. Às vezes a gente nem aproveita direito, né? As coisas em casa. Tão corrido o dia. Tão corrido as coisas pra gente, né? Mas hoje tá... Ainda que hoje tá tranquilo, né? Graças a Deus. Hoje tá... Tudo de boa por aqui. Almoçamos. Comemos a batata. Ficou uma delícia a batata, gente. Ficou muito boa. Agora eu vou recolher a roupa e vou... Ver se eu faço alguma coisa aqui. É isso, gente. Gente, ó. Já dobrei as roupas. Vou guardar. Aqui é um abacate que eu comprei. Tá meio verde. Comprei agora junto com a jaca. E já coloquei um pouco de roupa aqui na máquina também, ó. Já tá lavando. É roupa de serviço. E... Já dobrei os tapetes também. Já guardei. Tem uns produtos aqui, ó. Que amanhã eu vou dar uma... Deixa eu ver. O que tiver vazio aqui eu já vou até tirar, gente. Porque eu tava vendo se a moça vinha... Que vende produto de... 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 Lavar roupa, essas coisas. Mas... Ela não veio. Aí eu vou jogar fora. Porque não dá pra ficar guardando... Essas embalagens, não. Porque elas são muito grandes. Então eu vou... Colocar aqui. Fica mais prático, né? Pra usar. Já arrumei aqui, ó. Máquina trabalhando. Máquininha velha, mas tá... Fazendo o seu trabalho. Tem umas roupas aqui, ó. Que as crianças vai tirando... Trazendo aqui pro meio do caminho. Isso aqui também eu já vou pôr lá na máquina pra... No balde, né? Pra jogar. E é isso, gente. Já... Dei uma varrida aqui, ó. No quintal também. E agora eu vou guardar essas roupas aqui. 6 e 13. A Aninha tá aqui comendo miojinho. Tá gostoso, Ana? É linda. O marido já saiu da jaca e veio com uma pipoca. Ficou boa, gente? A pipoquinha lá no micro-ondas. Só a primeira que eu não... Eu comi pipoca. Não acertei. Queimei. Eu comi pipoca. A Ana tá falando que ela comeu pipoca. Pipoca, gente. Você comeu pipoca? Eu falei com a gente, mãe. É? Com o pessoal? Com o pessoal. Fala assim, eu comi pipoca, pessoal. Eu comi pipoca, pessoal. Ai, que linda. E agora você tá comendo o quê? Miojo. Miojo, gente. Mirela também tá comendo miojo. Tá lá na sala. E eu tô só olhando eles comerem. Eu não como nada, viu, gente? Só óleo. Só óleo. Isso. Ó o potinho dos girafas, gente. Bonitinho. Nessas horas a gente vê que ele serve, né? Pra alguma coisa. Delícia, hein, Ana? Come sozinha, gente. Ó, que belezinha. Né, filha? Só uma merendinha, gente. Daqui a pouco ela vai tomar banho. Mãe, você viu? Você comendo com a boca cheia? É? É. Você comendo com a boca cheia. Eu sou meu tópico pai. Você comendo com a boca cheia. Ah, meu Deus do céu. Eu sou meu tópico pai. Ela vai tomar banho com a boca cheia. Com a boca cheia? Falou com a boca cheia. Ela quis dizer, gente. A amor vai tomar um coquinha. Dá um copinho pra mim também, amor. Tomar uma coquinha pra refrescar. Ameaçou que ia chover. Não choveu, gente. Já recolhi as roupas. Já dobrei. Já guardei. Gente, já tô no horário da janta aqui em casa. Macarrãozinho. Linguiça vai ferver aqui pra mim cortar. Pra mim fazer ela fritinha. Tem um pouquinho de arroz aqui do almoço. E isso vai ser a jantinha de hoje. Enquanto isso, eu vou lavando aqui essa loucinha que juntou aqui durante o dia. Bora! Olha aí. Olha aí. Tchau, tchau Tchau, tchau Espero que vocês tenham gostado De passar esse sábado com a gente Tá? Se inscreve aqui no meu canal Me segue nas redes sociais Que é tudo Vivian Rodrigues Né? Tá bom? Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos Se Deus quiser E Ele vai querer em nome de Jesus Tá? Beijos Fiquem todos com Deus